Lei Rússia Reunião Conselho-Ministro é extraordinária se esta semana. Governo aprovo o projeto proposta-lei de alteração da rua. Rússia-lei de número senhora sem ida. Barari-Rungo-Asia, Laurenhito, Fulano-Otubro, com a nova divisão administrativa Território-Unien, nebê propõe-lhe-se-ministro-administração estatal. Proposta-lei ida-nei, Serra-Toba-Parlamento Nacional. Rodifote, decisão final. Decisão nefote também a Constituição RDT-A-Li. Parte ida, príncipe fundamental. Artigo A-Território-Número-ida, nebê-prevê, tem que ir a tratamento administrativo especial. Conte-lhe-se proposta-lei, mas que incluímos proposta-lei do município Adão. No Jari-tan, posto-ida e-ha-hatulia. Se faz-lei barroa, atulia A, no atulia B. Nomós, se proposta-lei, propõe-me a tu Jari-posto administrativo loré e-ha-los-palos. A tu Jari-município, não tem que ir a requisitos. Seja requisito-ida, mas que é território, requisito-ida-fale, mas que é população. Maibê, também a Tauru especial, mas que, apesar de ir a população que ica, devemos a Tauru, pelo reto título excepcional, por nível Jari-município-ida. Tua Herdados, resiste a população Timor-Leste, Tinarim, Rua, Senhora, Senhito, Rússia, Direção-Geral de Estatística, Ministério de Finanças, total população e oposto administrativo Atauru, Ramoto, Rionci, Aresen, Nebemai, Rússia, Suku, Lima, Hanesen, Beloi, Bikele, Macadade, Maquili, Novila, Maumeta. Sidale Fátima, Ferdi Soares, GEMEN. Sidale Fátima, Ferdi Soares, GEMEN.